Mari, será que nessa baguncinha vai ter sexo de novo? Quem você acha que vai fazer nas escondidas? Sempre tem um sexo. Eu e o Gordin fizemos. Todas as baguncinhas, eu e o Gordin fizemos algum sexo pra ter sorte. Mas acho que na segunda, na baguncinha 2, a gente fez mal feito. Porque a gente perdeu. Entendeu? Então, agora, na próxima baguncinha, não sei se eu vou... Eu acho que, assim, eu sendo escalado ou não, o Gordin sendo escalado ou não, a gente vai pra baguncinha. Então, a gente não sei que hotel a gente vai ficar, mas a gente deve fazer um sexo pra ver se vai dar sorte ou não.